Agora, eu acho que o Fernando Diniz não conta com esse lobby, não. Acho que é o contrário. Em alguns momentos, até ele é muito criticado, porque existe uma corrente muito forte de defesa do baixo do mesmo, que é conveniente para aqueles que nem tentam fazer alguma coisa diferente, porque não são capazes. Embora eu cada vez mais concorde com a tese segundo a qual o Fernando Diniz tenta fazer coisas diferentes e não sabe como, porque não funciona, ou funciona por um breve período. É uma pena, mas não tem como enxergar isso de outra maneira. A maneira agora que o São Paulo desmoronou, os erros que ainda são cometidos muito parecidos, a questão da saída de bola e tudo mais, e a estratégia, se é que houve para o jogo da quarta-feira, o Internacional fez aquilo que dele se esperava e o São Paulo parecia nada preparado para enfrentar esse adversário. Zero, zero, zero. É como se nem conhecesse o time. De repente, esses caras vão jogar assim aqui? Sabe aquela coisa de time contra? Lá, da escola ou da Várzea, você marca o jogo. Pô, tem uns amigos meus aí que estão afim de marcar o jogo. Aí você nem sabe quem são os caras. Aí vai lá no campo, marca, você junta a sua rapaziada e vai jogar contra outro time. Aí você não sabe nem quem são os caras, como é que joga, se os caras são rápidos, se são mais fortes, se são altos. Pô, não é possível. O São Paulo parecia não saber quem era o Internacional. E o Inter fez exatamente aquilo que se esperava dele. E por isso também foi muito bem sucedido nessa goleada histórica. Agora, sinceramente, acho que ele conta muito mais com críticas do que com elogios. E agora fica mais difícil ainda alguém elogiá-lo, porque ele não está merecendo. Evidente que não. E o Daniel Alves também foi exageradamente elogiado. Às vezes fazia partidas razoáveis e eram tratadas como... Daniel Alves, mais ou menos, na minha opinião, como aconteceu com o Kaká em 2014. O Kaká não dava uma assistência, ele fazia um gol, fazia bons jogos. O Kaká mudou o São Paulo. Agora, acho que ali foi um exagero e agora de novo. Acho que isso passa um pouco pelo momento do clube. Um clube que está carente, que não está ganhando títulos, que estava dominando o futebol brasileiro. E aí, qualquer situação que um grande nome aparece e faz alguns bons jogos, isso é colocado no patamar muito elevado. Eu não acho que o Daniel Alves estava jogando essa bola toda. Ótimo jogador, óbvio, é chovendo molhado falar isso. Ele acrescentou em muitos jogos, sem dúvida alguma. Mas acho que em algumas partidas ele foi, de forma exagerada, catapultado ali à condição de grande craque espetacular, que, na minha opinião, ele não chegou a ser esse jogador todo durante essa jornada. Ele é o jogador mais regular, dentro daquilo que ele pode oferecer, é claro, e que o torcedor do São Paulo acho que não vai reclamar e não reclama, é o Luciano. Que, aliás, foi uma sacada do Diniz. Mas não basta ele pegar e trocar o Luciano pelo Everton. E o Luciano trazendo resultados para o São Paulo. Isso não é o bastante. A coisa realmente desmoronou. E me surpreendeu o fato de ele ter permanecido no cargo. Acho que é muito em função. O Arnaldo já falou sobre isso. Do fato de faltarem poucos jogos, não ter muita opção no mercado. Porque, realmente, essa goleada... Se tomar de cinco, cara, tomar de quatro, dessa maneira, não dá. Não dá. Você vai sair com várias escolhações. Não são ferimentos leves. Você sai todo arrebentado e até passar lá um remedinho, esse negócio sarar, demora muito. Demora muito. Por que não dá? É muito humilhante. É muito humilhante. No caso, São Paulo é o pior. Você tomar uma porrada dessas quando você estava liderando o campeonato. Você perder a liderança, tomando de cinco em casa. Ah, o Corinthians perdeu de quatro no Palmeiras. Sim, mas o Corinthians não estava liderando o campeonato. Sim. O Corinthians, seu treinador, resolveu fazer um jogo mais franco. Quem não está preparado para isso? Quando tentou fazer isso duas vezes, tomou de cinco no Flamengo e de quatro no Palmeiras. Agora, o caso do São Paulo, São Paulo liderando. São Paulo poderia até ter feito um jogo um pouco mais conservador nessa ocasião. Porque o empate não era tão ruim para ele. Exato. Ele estava na frente. Ah, mas o Flamengo vai encostar. Ele vai jogar com o Flamengo ainda. Então, menos mal. Ele poderia ter pensado dessa maneira, poderia ter se preparado melhor para esse jogo. E isso não aconteceu. Então, cinco a um, cara. Não dá para tratar como uma coisa assim que, ah, não, vamos lá, tudo bem, segue. É muito duro. E no caso do São Paulo, assim, o que acontece com a torcida de São Paulo é um negócio muito sério. O Cazares, que assumiu agora a presidência, ele tem que se ligar nisso. São várias porradas com requinte de crueldade que o torcedor de São Paulo tem tomado. São várias. Se você puxar a capivara para ver a lista completa, vai encontrar muitas derrotas em clássico. Até melhorou com o Fernando Diniz, o desempenho do São Paulo. Mas o desempenho em clássicos era horroroso. Derrotas muito constrangedoras. E essa situação, quando parece que vai, não vai. Não vai. E agora foram duro. A derrota para o Grêmio foi no dia, a eliminação, melhor dizendo, foi no dia 30. E agora, no dia 20, a goleada do Internacional. Então, em três semanas, exatamente em três semanas, o São Paulo fez o seguinte para o torcedor. Olha, podemos ser campeões da Copa do Brasil e da Série A. Opa, que beleza. Aí, de repente, não vai ser campeão da Copa do Brasil e na Série A perdemos a liderança tomando de cinco. Porra, em três semanas, é pesado. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Qual?